Os antimicrobianos, também conhecidos como antibióticos, são tipos de medicamentos voltados para inibir ou ao menos diminuir o crescimento de micro-organismos, agindo no tratamento de infecções de pessoas e animais. O uso racional desses medicamentos tem sido motivo de alerta da OMS, Organização Mundial de Saúde, para melhor tratamento dos pacientes. A Organização Mundial de Saúde tem trazido dados para a gente que até 2050 não existe uma projeção para desenvolver um novo antibiótico. Então até lá a gente vai ter que trabalhar com os antibióticos que já existem no mercado. E a gente tem visto que cada vez mais as bactérias têm se tornado resistentes, em humanos e em animais. O programa de controle e uso racional de antimicrobianos tem duas finalidades, a otimização das prescrições e a minimização de efeitos colaterais. É isso mesmo, professor, explica para a gente esses dois fatores. É isso. Hoje a gente tem que atuar nessas duas frentes, que é fazer a prescrição de forma correta e pedir a colaboração do nosso cliente para que ele administre isso de forma correta, para que o paciente se beneficie das mais diferentes esferas, para não ter um efeito colateral, para que o medicamento exerça a sua atividade realmente para combater a bactéria, para evitar problemas futuros que podem vir a acontecer aí. A orientação de um profissional que possa prescrever os antimicrobianos é indispensável, seja farmacêutico com humanos ou médico veterinário com animais, pois só eles podem fornecer o medicamento certo no período adequado com a dosagem ideal. A gente não recomenda automedicação, então a pessoa às vezes está com uma dor de garganta, já toma um antibiótico, isso está errado. Isso pode ajudar a desenvolver bactérias resistentes que podem, no futuro, atrapalhar a saúde humana e animal. Existem várias frentes que têm atuado nesse sentido. Aqui na universidade, em algumas disciplinas, na farmacologia, na terapêutica, na clínica, a gente já trabalha isso com os alunos para que eles saiam daqui visando utilizar o antibiótico da melhor forma possível. E a gente está especificamente nesse semestre com uma campanha que vai abranger toda a região, nas mídias sociais, rádio, TV, para conscientizar a população em geral e a população médica veterinária sobre o uso racional de antibióticos. Então a ideia é a gente plantar a semente na cabeça desses jovens para que eles usam de forma mais consciente para a gente evitar mortes de animais e de humanos por infecções bacterianas que hoje podem ser simples.